Falando de moda aqui na Louvre, e hoje vem sugestões para o Dia das Mães que tá chegando. Eu estou aqui com a minha. Mã me separou muitas coisas. Semana passada nós já trouxemos algumas sugestões e essa semana tem mais. Exatamente, tem mais. Porque a gente tá mostrando, na verdade, um pouquinho do muito que nós temos. É um dia muito especial. Eu me sinto muito privilegiada de poder estar falando a respeito do Dia das Mães junto com a minha filha. Então é um presente que não tem preço muito especial. O que nós trouxemos foi um pouquinho de sugestões do muito que nós temos. Nós temos, por exemplo, os tênis da All Star, que agradam muito, 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 Lelinha. E são bonitos, são confortáveis. Esse, por exemplo, é aquele mais alto, estilo botinha. Tem os mais baixinhos, tem os de couro, tem aqueles de meia. Então tem muitos modelos e toda a numeração. Esse aqui também é outro modelo, ó, tratorado. É um modelo super em alta. Você veja que ele traz conforto. Às vezes a gente quer colocar uma calça, uma pantalona que precisa ir de um certo salto. A plataforma é uma ótima alternativa. Ele tem aqui, ó, um solado emborrachado. Também é muito legal pra quem vai viajar pra agora, inverno, época de chuva. Ó, uma ótima opção. E a cor dá com tudo, né? Ah, a cor facílima de usar. Maravilhoso, amei. Agora eu vi que tem aqui umas peças em verde lindíssimas, gente. Olha essa blusa coach, que malha mais gostosa. Super gostosa, né, Lelinha? Essa também tem várias cores. Agora a linha alta veio assim, muito, muito como tendência, porque ela fica elegante. Ela, não só que ela agasalha, porque essa malha, por exemplo, é bem fininha, bem adequada pro nosso clima. Essa tem várias cores, tem numeração e ela custa 179 reais. Lembrando que independente se você compra uma peça, se você compra 5 ou 10, você pode fazer em 10 vezes no cheque ou no cartão. Aí, ó, que coisa boa você ter a oportunidade de presentear a sua mãe com uma roupa bacana, uma roupa que vai fazer diferença aí na hora dela abrir o pacote e pagar em 10 vezes. Essa é 179, você vai pagar 10 vezes de 17,90. Ela não vai nem sentir. E aí, aqui também uma necessaire linda, da coach também, se até quiser compor, fazer um conjunto, pode. E serve até de bolsa. Também serve até de bolsa, porque ela tem uma alça, que é bem fácil de você usar, fácil de você carregar, tem as mãos livres, né? Pra você, sei lá, pra você dançar, pra você sair, pra você jantar, você fica com as mãos livres. E ela é feita em couro, tem outras cores e é uma ótima sugestão de presente. Qual mulher não gosta de ganhar um necessaire desse? Aqui a gente tem um brinco lindíssimo, porque as meninas também trazem, ó, esse aqui é da Animale. Uma ótima, um brinco moderno, bacana também, que fica maravilhoso, por exemplo, com esse boné. Olha só, bom, pode dar separado ou junto. Esse aqui é um boné coach. Esse é um boné coach, observe que ele vem nessa estampa, que é exclusiva da coach também, né? No xadrez, que é um clássico, e veio pra ficar. E aí, a Animale tem alguns acessórios que são muito bonitos, como esse brinco, que é uma argola super moderna, toda geométrica. Até o fechamento dela é muito legal. Então, veja bem que é um acessório muito bonito e que com certeza agrada também. E é essa bolsa agora, gente. Olha essa bolsa linda! Achei maravilhosa, super bacana, moderna. Dá pra tirar as alças, usar ela de mão, que fica bem chique. Todo o estilo da coach, né, com cores. Aqui a gente tem uma fita em outra cor, que compõe muito bem nas cores. Ou se você quiser usar com a alça, maravilhosa. Essa dica, esse presente também, show de bola. Também é um show, porque ela tem um bom tamanho, em metal acê. Então, ela é um tamanho gostoso. E esse tipo de bolsa, né, Lelinha, ela é muito leve. Então, é uma bolsa, porque muitas vezes tem bolsas muito lindas, mas quando tem muita corrente, muito acessório, ela por si já é pesada. Então, a coach sempre procura fazer aquelas peças bonitas, mas são extremamente confortáveis, porque ela é leve. Então, você pode pôr muita coisa aqui dentro. E a gente tem também, como uma sugestão, muito, muito, muito bem dada, essa blusa em viscose da Fórum, que também tem todas as cores, várias cores, tem toda a numeração. É uma blusa fácil de usar. É uma entre muitas, porque a Louvre, como multimarcas, trabalha com a Fórum, com a Animale, com a Laforte. Então, tem muitas marcas e, com certeza, você vai se identificar com uma delas. Essa, por exemplo, é uma peça que agrada, fácil de você presentear. O preço dela é R$249,00. Então, são 10 vezes de R$24,90. E, com certeza, todas as mães, qualquer mãe vai gostar de receber. Tudo isso você vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. E, com certeza.